Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu não quero mais casar Ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo ter uma mena só Eu quero ter um montão Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Eu virei separar Do que ficar traindo Se tu ainda gosta dela Apoenta mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua 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 Eu não quero mais casar Ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo ter uma mena só Eu quero ter um montão Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Eu virei separar Do que ficar traindo Se tu ainda gosta dela Apoenta mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tá sabendo? Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu não quero mais casar Ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo Ter uma nana só Eu quero ter um montão Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Prefiro separar Do que ficar traindo Se tu ainda gosta dela Apoenta mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tá sabendo? Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu não quero mais casar Ficar solteiro é melhor Porque eu não consigo Ter uma nana só Eu quero ter um montão Eu não quero ter uma Eu larguei minha mulher Eu fiz uma loucura Eu fiz uma loucura Eu virei putão da rua Eu virei putão da rua Eu sou sujeito homem Agora eu tô curtindo Prefiro separar Do que ficar traindo Se tu ainda gosta dela Mas tu entra mais um pouco Porque o Robacena Já virou cachorro louco Eu virei putão da rua Eu vou te dar uma loucura